Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança de uma farmácia em areado. Repare no canto da tela, quando o homem com vestes pretas entra no local apontando uma arma para as funcionárias do caixa. Na sequência, ele segue para os fundos do estabelecimento e rende os clientes que aguardavam no balcão. Uma das funcionárias tenta sair de fininho e se esconde, enquanto outros levantam as mãos para o alto. O criminoso ainda faz as vítimas levantarem as blusas e recolhe os celulares e pertences. De acordo com as vítimas, o criminoso estava usando uma capa de chuva. Ele fugiu com cerca de 600 reais do caixa e três celulares.